Isso, vem andando, vem andando, isso, vem andando. Pode perguntar qualquer uma calçada. Falei, eu quero uma tetesuda mordes. Isso, não, não, vem andando. Agora quebra pro lado. Quebra pro lado, quando eu falo quebra é pra virar e ir pro lado. Entra no rão. Tá vendo o beco? Entra no beco. Vem descendo. Isso. Tá vendo três medigo aí? É. Se é o três que fica aí, tá vendo esses três? Isso. Passa batido que é tudo safado. Tá? Este é em casa lá de Cordovil, os três. Alô, alô, Terezinha. Alô, Terezinha. Alô. Mas é impressionante, gente. O celular não pega direito nem no Leblon. Imagina quando a gente atravessa esse túnel, rebolsa. As minhas... Olha só, Lá. É, é, é. Olha só o macho. Ô, não tá me... Tá se fazendo de cega. Espera que já falo contigo. Dona Jacira. Não se parte o seu acabô, não. Me dá meu dinheiro. Vem ter pra comer. Tudo bom? A senhora que é a dona Tereza? Ah, Tereza pensou aqui, ó. Ó, Tereza dizia, de carne e osso, quanto pecado. Ué, tu não lembra? Tu não viu minha foto lá no aplicativo que eu te mandei, não, foi? Ah, eu não conseguia abrir a sua foto no aplicativo do meu celular. Cá de que, né? Tá sem memória, né? Não, não tem espaço na tela, né? Ah, mas realmente, é muito sério. Quando o celular cai, quebra, a gente não consegue ver nada na tela. Não vai com problema. Ah, que eu tô pensando assim na minha cabeça, que eu já te vi, você já deve ter vindo aqui na primeira temporada. Ah, sei. Você é mãe de Valdomiro. Eu? É! Mãe de Valdomiro? Meu bem, eu nem tenho idade. Só se eu pareço com 10 anos de idade. Não tem condição, não sou, não. Eu não te reconheci. Não me reconheci aqui, ó. Na fisionomia, Tereza dizia, dona do mexilhão fumegante de Tetezu da Modes. Tá, vamos falar de negócio? Vamos falar de negócio, Cô. E tal, meu bem. Você sabe, eu fui visitar lá aquele morro, o morro do... Serau. Isso, Serau, onde você tem a maioria das suas propriedades. Mas eu achei tão carente. Não tem nada, não tem um spa, não tem um playground, não tem uma piscina, não tem nada. Vai ser difícil, porque desvaloriza os imóveis, né? Que tu tá falando assim, tu tá me dizando que tu não vai conseguir vender, que é difícil de passar pra frente? Não, imagina, eu sou ótima, querida. Eu sou muito competente, fora que eu tenho muito contato, né, no Leblon. Só gente fina, assim, que nem eu. Ah, gente fina que nem você, elegão, é no Lebron, tudo isso. Agora me responde, Cô, eu vou dar as coisas com clarinhas. Se você é fina, elegante, veio do Lebron, por causa de que tu não tava com isso, comemorando na piscina, comendo um camarão, tomando a champanha? É porque eu acho, assim, o Meier tão exótico. Eu gosto de ficar observando, assim, eu acho interessante. Ah, eu vejo isso como hobby. Menina, garota, eu não falo em hobby, não. Garota, eu não falo em hobby, não, que eu lembro logo de dizer o falecido. Meu filho, quando ele sentava naquele estofar, que ele falava, vem, Tereza, vinha eu peladinha. Mas tu acha que eu vinha peladinha pura? Botava o que? O hobby por de cima. Vinha andando, assim, ó, na direção dele, sensualizando. Ele me dava champanhe, me jogava aqui, ó, só pra ele, assim, ó. Ah, que delícia. Tu imagina eu peladinha, debaixo, no hobby, toda molhadinha, marcando pra ele. Olha, eu era uma delícia. Até que eu digo que eu sou delícia, né? Você é a visão do inferno, né? Não! Não era na hora dele mesmo. Era dele. Então, vamos ao mais importante? Vamos assinar isso aqui e vamos celebrar um contrato, ok? Agora, como é que tu quer? Você quer assinar e celebrar? É, claro. Isso aí é o mais importante, meu bem. Vou ler primeiro, porque as coisas, quando a gente assina, tem que ler. Isso aí, isso, né? Que lê a peça daqui? Isso é o número 4. Oi? Oi. Agora, eu só sou representante. Tudo bem, Terezinha? Olha, eu sou líder comunitária, tá? Meu nome é Vanda e eu sou corretora exclusiva da Terezinha. Não é minha... Cala a boquinha pra gente continuar aqui o... Tá? Não, querido, não. Cala a boquinha que eu vou te ajudando aqui. Tá, linda? Não, eu é que sou corretora dela. Inclusive, a gente já estava até assinando um contrato. Mas não tem como. Eu saí do escritório antes. Escritório? Você tem escritório? Eu tenho escritório aqui no Meia. Como assim? Tenho aqui, tenho o E-Lins aqui, tenho nas... Toda essa área escro... Toda essa área aqui do... Toda essa área aqui eu tenho escritório. E quanto é que você cobra? Oi? 40%. 40% mesmo? Eu que sou do Leblon, não cobro isso tudo? É que o Leblon tá na merda. Você vê que nem novela do Manuel Carlos mais tem. Não tem. Agora, eu acho que isso aqui pode ser uma bolha imobiliária prestes a explodir. Não tem bolha aqui. Tem bolha? Tem, não. A única bolha que tem aqui é ela. Ela é a única que tem, mas ela não explode de jeito nenhum. Não explode? De jeito... Já há quatro temporadas, come de tudo, sai aqui internada. Mas explodir mesmo, a gente quer que exploda, ela não explode. Bem, já que eu vim aqui à toa, eu vou dar uma olhada em adjacências. Oi, gente. Nossa! Um hétero? Um hétero? Escuta, quem é a corretora aí? Eu sou corretora. Agora vocês estão me confundindo, vocês são corretora ou são do Coral? Aqui. Vamos entrar pra dentro pra conversar. Vamos ficar aqui fora não. Vem. É, muita gente. Vem. É, muito graça você. É. Vem. É, muito graça. Uma graça. Vem, Brice. Ah, muito boa. Muito ótimo. Senta aqui no sofá, no sofazinho, senta você no sofazão e você não fecha a porta, deixa o rabo. Ah, meu Deus, fecha. Obrigada. E eu falo. Ih, deixei cair aqui a bolsa, gente. Não, não. As tuas são as corretoras, essa aqui é lá do Lebral. Tá. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Tudo jóia também. É. Essa aqui é... Chama o Mivanda. É. Chama o Mivanda. Ela. Mas ela é daqui mesmo, da área, aqui mesmo do Meier. Ah, você veja bem. O Meier é assim, tão, tão, tão incrível, tão exótico, que não é mais... E tudo. Vou te... Você veja bem, o Meier é tão exótico, que não é nem bairro, é área. Dois minutos, vai aqui dentro, rápido de trocar calcinha. Tá. Vou botar aqui, ó. Dois minutos. Tá bom. Então, sabe o que eu tava procurando? Tô procurando um lugar pra eu abrir, entendeu? Abrir? É. Você abre comigo, amor. Ah, Marco Luke, fala com isso. Não, não é isso. Fala, presta atenção. Pasquale. Pasquale. Fala. É, eu queria abrir uma pizzaria aqui no Meier. Ah, tá. Por que que você não abre no Leblon? Muito melhor. Abre aqui, muito melhor aqui, Meier. Muito melhor, Leblon. Leblon não é só uma merda. O Maneiro aqui é o Meier agora. É, o Leblon não é muito caro, o aluguel? Muito. Muito caro. Você sabe quanto custa uma pizza aqui no Meier? 15 reais. 15 reais, gente. Não é nada. Lá custa 300 reais uma pizza. Quem vai comprar essa merda, gente? Quem vai comprar uma pizza de 300 reais? Não existe. Isso é melhor você ficar aqui com a gente. É verdade. A conta festa melhora ali. Que isso, gente? Não, não. Você veja bem. Tem muito artista lá. É muito paparazzo. Aqui também tem artista. Só a gente fala, aqui tem artista. Claro que tem aqui no Leblon. Não é que é artista. Aqui é Grazi Massa Férias, Jesus Luiz. Esse pessoal fica de dieta o tempo todo. Entendeu? Eles entram no sushi, comem dois sushis e já estão satisfeitos. É verdade. É. Aqui na Zona Norte, quem é o artista? É um Pericle. Entendeu? É aquele outro menino. Como é que é o nome dele? É... Alindo Cruz. Alindo Cruz. Peg Valtz. Aqui você pega quem? É um Pericle. É um Arlindo Cruz. Você imagina quantas pizzas não come um Arlindo Cruz. Não. É verdade. Se pensando bem, eu não vou nem dar conta, né? Se bobear, eu vou ter que contratar mais gente até. Ah, menina, mas vai bombar. Vai bombar de artista. Sabe o que eu estou pensando também? Você sabe também na minha pizzaria? Vender uns drinks diferentes. Ah, sim. Eu ouvi drink. Drink. Você... Drinks diferenciados? Sim. Meu Deus, mas drinks diferenciados? Somente no Leblon, querida. Daqui não tem condição de você explicar para um meierano o que é um cartamomo, o que é um hibisco. Não tem, eles não entendem. Menino, resolve logo. Fica logo com esse meier para dar continuidade à cena. Vamos embora, viado. Entendeu? Isso aqui é maravilhoso. A pessoa que vem aqui no... Se vem aqui num dia que não tem tiroteio, eu amo isso aqui. Eu tinha um filho foragido que estava aqui no meier. Ele só falava mal daqui. Falava mal? Falava. Ah, mas aí é uma pessoa que não tem visão, gente. A pessoa que fala mal daqui, ela não tem visão. Olha esse lugar maravilhoso, gente. Olha só, olha essa parede maravilhosa. Olha a cor dessa parede, menino. Você não repara não. Ele botou enchimento na bunda, ele está querendo mostrar. Repara não, tá? Não, mas a cor é boa. O que mais tem aqui? Estou ficando curioso. Temos o metrô. É que o metrô se perdeu. Samboy. Samboy. É um samba. É um samba. O metrô se perdeu. Ele, o tatuzão, ele se perdeu. É tatu. Tatu. O tatuzão se perdeu inteiro aqui embaixo. Estou até com medo dele sair em qualquer momento e, de repente, sai no furingo de Terezinha. E se ele sai... E se ele sai no furingo de Terezinha, o problema não é Terezinha, é o trator. Porque ela cai em cima de seis homens, ela mata seis homens. Vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar. Vem dar uma olhada comigo e eu vou fazer um pico com você. Em tudo, hein? Dá um pico. É o espírito do Meyer isso aqui. Olha, você imagina quanta gente não morreu aqui dentro. Olha que lugar lindo. Olha só, gente. Imagina só quando estava uma penada, um barulho horroroso. Não tem barulho horroroso. Isso aqui é um lugar bucólico, tranquilo. Olha só, só gente bonita. Aqui, olha. Um outro que destoa aqui, olha. Você entendeu? Isso aqui é maravilhoso. Eu entendi. Pô, a gente pode fazer até uma parceria com a pensão, né? Eu forneço umas pizzas. Com certeza, e a dona Jô pode fornecer pessoas pra você. Podia fazer umas filipetas de amigo. Aí já não acho legal. Porque aí já é uma visão que não é uma visão legal, entendeu? Porque amigo, lista amiga, leva a qualquer uma falência. Jú, como assim? Porque a pessoa é 99% é lista amiga, 1% é paulista. Não tem como. É, é. Olha só que lugar, olha só que lugar maravilhoso. Você tá entendendo? Olha isso aqui. Caraca, isso é sensacional. Isso aqui, gente, falar pra vocês, isso aqui mora um elefante. Eu tô sentindo o cheiro de elefante. Vem, vou mostrar pra vocês. Peraí, olha só que... Olha só, gente. Me ajuda aqui, mas... Olha só que maravilha. Isso aqui é o quarto da Terezinha. Ela recebeu uma herança, ela botou concreto embaixo disso tudo aqui. Mas a gente vê que não tem aqui... Meu Deus, o que é isso? Herança. De plástico? Ela botou spray amarelo. Meu Deus. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Vem aqui rapidinho. Vou spray, Rui. Olha só. Tá me dando o labirintite. Deixa eu ver, filha. Ai, gente. Eu preciso segurar-me uma coisa fixa. Pô, tô gostando aqui, viu? O que mais tem? Aqui tem ser humano, tá? Tem calor humano. Calor. Muito calor. O calor é tão horroroso que as pessoas são hospitalizadas. Mas o hospital daqui do Meier é maravilhoso. Aqui tem uma coisa, que aí é nível internacional. Tô. Aqui tem UPA. Saquei. Não. Não, mas de calor eu tô acostumado, porque tem Bauru, lá em São Paulo, uma cidadinha do inteiro. Com calor, rapaz. Você esquenta as bolas no asfalto. Fala com isso, gente. Que delícia. Que delícia. E aí, meninas, vamos não vamos comprar aqui no Meier. Vamos não vamos comprar no Leblon. É sacanagem, meu cabelo não mexe, velho. Mas graças na Flux, gente. Vou puxar no assunto. Noor, hein? Tô pensando. Mas graças. Não, eu não imagino mais nada. Ó, eles tão vindo aí. Você que é forte, agarra ele, hein? Segura aí. Bem feito pra ele. Gente, bem feito. Os caras sem noção. Pega esse Paulista pra mim, gente. Não dá mole. Pega esse cara sem noção. Pega ele, vai. Deixa comigo. Pega esse cara sem noção. Olha, pega ele, gente. Ele tá vindo. Gente. Pega ele, segura ele. O que é isso? 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 Meu Deus, mas o que? O que é isso? Seria um arrastão indoor. Nada. Isso aí é a alegria do velho. Aqui. Eu vou fazer um snap. Segura ele. Mas faz o Marco e o Marco e o Luque. Porque ele botou o Luque e o Marco e ninguém acha ele. Merda. Vai, Pasquale. Marco e o Luque querido. Ô, Pasquale. Relaxa, cara. Eu tô precisando de você. É uma situação de vida ou morte, entendeu? É só um selinho, cara. Todo mundo que vem aqui me dá selinho. Um monte de gente vai me dar selinho. É super tranquilo, não é não? É tranquilo. Vem cá, querido. Não, não, não. Gente, a venda de ingressos está bombando. Todo mundo comprando ingressos para a Quinta Gay. Está bombando. Garanta já o seu, hein? Vai lá no site. Vem pra cá, Brito. Deu certo? Brito, Jota. Brito, Jota. Vem, vai, 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 vai. Pega a boca. Vambora. Ai! O que é isso? Por que você tá de peruca e nossa roupa horrorosa? Gente, eu tô de peruca, tu vai? Que brilhante, Jota. O que é que houve com os sonhos? O que é que houve? O que é que houve que me deram essa saia aqui e tirou na bunda? E por que você está com essa saia que tirou sua bunda? E de peruca? Eu tô me escondendo do povo do Meg que tá atrás de mim, dona Joa. Mãe, só você não viu que era Valdomiro, tá? Eu também não vi. Ah, mas é o problema de cegueira da senhora, senhora. Sala direita com ela. Você tá aproveitando pra enganar sua mãe. Minha mãe, o quê? Isso aí é sonsa, entendeu? Me renegou a vida inteira com o negócio da beta de engenharia. Já tinha me renegado antes, agora vem querer passar a perna aqui na pensão. Olha aqui, garoto. Não tá acostumado pra dar na sua cara, hein? Que isso? Não briga, pelo amor de Deus. Não vamos brigar. Aqui. Mãe, filho. Vamos pedir desculpa um pro outro? Ai, que saco. Que saco nada. Vamos pedir perdão agora. Eu não vou pedir perdão nenhum. Olha aqui, Valdo. É Valdo, né, Teron? É, claro. Valdo, Miro, meu filho. Eu percebi desde o começo do episódio que era você. Mas o que, Chico? Você tá falando sério? Eu tô, Valdo. Gente... Ai, o meu coração de mãe não se engana. Você me reconheceu? Eu reconheci, claro, meu amor. Como é que eu não reconheci o meu filho? Bota uma música aí, então, gente. Você me reconheceu, mãe, jura? Deus, pode aumentar um pouquinho? Você jura? Eu choro. Você jura? Eu choro, meu filho. Você jura mesmo? Eu juro caralho, tá maluco? Peraço! E o que você vem fazer aqui? Como eu vou me fazer aqui? Eu vou me fazer aqui, Valdo, porque eu estou com problemas financeiros. Eu não tenho um ponto de dinheiro, Valdo. Você sabe que eu gosto muito de dinheiro, mas eu só sei gastar. Agora, ganhar, não peguei a manha ainda. Teve a quem puxar, né? Ah, Terezinha, faz então todo o seu imóvel, negocia com ela. Pode fazer isso. Mas tu vai ser honesta! Porra! Ela vai ser honesta! Ela vai ser honesta! Ela vai ser honesta! Obrigada.